Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. O meu convidado é natural de Cabinda. Seus poemas inspiram almas que se queiram encontrar. É um poeta que não tem medo de mostrar entre linhas o valor da interpretação de viver e amar. Comigo, aqui nos estúdios de Cabinda, Luz ou Vaz, Maia e Mona. Boa noite, Luz. Boa noite. Luz ou Vaz. O Luz ou Vaz é o pseudônimo. Pseudônimo. Nome verdadeiro. Eduardo Mabiala Pola. O que quer dizer Pola? Pola, eu diria que passou a ser um nome sem significado, porque o Pola na nossa tradição não devia ser Pola. É um adultério do meu nome. Devia ser Polo, escrito com H, no intermédio entre P e O. P e O, P e H. Sim, Polo, que significa resenha, resumo, súmula. E por que é que ficou Pola? Ficou Pola porque na escrita da língua portuguesa não temos, portanto, dígrafos que vamos ter, por exemplo, intermédio entre P, ou seja, temos o P e uma vogal. Então, não temos um dígrafo que leva H aí. O H. Então, como não sabem escrever a nossa língua, então, suprimiram o H. Escreveram Pola? Sim, Pola. Por que a escolha para o seu pseudônimo Luz ou Vaz, Maia e Mona? O Luz vem de Luz vem de Camões e Vaz também por causa de Camões. O Luz, deixa de ser o Luz por causa da simbiose entre Angola e Portugal. Uma vez que os dois países partilham a mesma língua, que é os cidadãos são lusos, então fiz uma simbiose. E Vaz por causa mesmo da influência de Camões e Maia e Mona, porque eu passei momentos difíceis. Tenho um passado um bocado muito duro e eu tive de trabalhar muito até chegar neste momento. Só tem 33 anos, foram assim tantas. É verdade que eu cresci com pais separados. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância difícil. Primeiro que eu vivia no interior, onde nasci, no interior de Cabinda, mais a norte. E no município? Bucuzau. Bucuzau. Nasci ali. E quando resolvi vir à cidade, nem meu pai não sabia, nem minha mãe não sabia. Eu peguei boleia num carro qualquer, que até o carro quase cambalhotou pelo caminho, mas graças a Deus já não aconteceu. Vim à cidade com uma sacola e a minha roupa, vim à cidade, instalei minha casa do pai, o pai já tinha uma senhora, vivia aqui na cidade, sim. Então abandonou a mãe? Abandonou a mãe, sim. Não, o Eduardo abandonou a mãe? Eu deixei a mãe porque eu tinha necessidade de estudar. Mas a mãe sabia que estava... Não sabia porque não me ia deixar, portanto, vir cá na cidade. Então eu tive de fugir mesmo. Valeu a pena? Valeu a pena. O que sou hoje, graças à coragem que tive. Quando chegou à cidade de Cabinda, para se instalar, em casa do seu pai, qual foi o primeiro impacto que tive? O primeiro impacto, eu já, portanto, antes de ir ao interior, porque nasci lá, vim à cidade, vivia cá. Depois disso, a minha irmã levou-me de volta para o interior. Depois resolvi estudar. Quando vim, eu já tinha consciência de que eu devia aturar a minha madrasta. Eu devia aturar as pessoas que a vida não seria fácil. Conviver? Sim, não seria fácil. Foi fácil viver com um membro, com um seio familiar que não era o seu cotidiano. De facto, foi difícil, foi difícil, sobretudo no início. Foi difícil porque há momentos em que eu tinha de procurar, procurar alimentos. E foi difícil mesmo. Tinha de procurar porque, às vezes, você vai à escola, você chega em casa, tudo acabou. Chega, vai à escola, tudo acabou, mas não desistiu de estudar. Não desisti. Continuou a sua, trilhou o seu caminho com muita dificuldade, mas sempre com um só intuito. Estudar e ter um diploma na mão. Exato. Conseguiu esse diploma? Consegui, consegui e ainda estou a trabalhar porque agora estou no ensino superior. Próximo ano já estou de saída, pela graça de Deus. E será uma nova etapa da minha conquista. Neste percurso de vida, nesta trilha, neste trilho que foi fazendo, com dificuldade, eu não quero que me lembre de algo que passou muito mal. Quero que me lembre, dentro dessa dificuldade, algo que lhe tenha marcado, que foi positivo para a sua vida. Eu fiz dizer assim, realmente ter fugido do município serviu e eu agradeço pela minha atitude de coragem. Sim, depois de eu ter chegado à cidade, eu vim cá, parece que já estudava a sétima classe, estou bem recordado. Quando saiu do município para cá, você estava na sétima? Não, não. Eu vim cá com 13 anos. Com 13 anos. E olha que eu parei de estudar há muito tempo. Retomei com 13 anos a terceira classe. 13? E não tive sabor da reprovação. 13 anos, começou a estudar a terceira classe. Sim. E desde aí nunca mais? Nunca reprovei, nunca parei. E esse interesse pela língua portuguesa, foi desde quando? Desde os 13 anos, quando começou realmente a estudar, propriamente, sem parar? Desde essa altura já fazia versos. Desde os 13 anos já fazia versos? Sim, já fazia versos. Mesmo só tendo o primeiro e o segundo a classe. Sim. Lembra-se de algum verso dessa altura? Não me lembro, mas ainda tenho, os registros ainda existem até cá. Tem? Nunca os ditei. Não trouxe? Não trouxe. Nunca os ditei. Eu ainda tenho esses registros. E quando escrevia, aos 13 anos, quando fazia esses pequenos poemas ou versos, não sei qual, que nome é que pode me contar? Mas não era, não era, não era, não era, não era, tanto consideravelmente poesia. Eram palavras. Palavras soltas. Sim, palavras soltas. E quando fazia essas palavras soltas e guardava, qual era um tuit de guardar? E a partir dali começou a nascer o sonho de ser escritor. Os 13 anos de terceira classe? Sim. Começa a escrever palavras soltas, guarda, mas tinha um sonho dentro de si. Quando é que esse sonho tornou-se real? Ou seja, quando é que... Porque uma coisa é nós, enquanto crianças, vamos escrevendo, mas não temos noção do que estamos a fazer. A gente sabe que está a guardar. Sim. Mas para chegar ao momento de dizer, não, eu tenho capacidade, posso sonhar alto. Quando é que lhe deu esse clique? Eu penso que já em 2006. Com quantos anos? Em 2006, eu já tinha ali 23 anos, 22 anos. E nesse momento comecei a gostar de alguém. Era a minha colega. Sim, eu gostava muito dela. E por incrível parecer, ela já era a minha mais velha. Com quantos anos a mais? Ela tinha 27. 27. 23, 27. E eu tanto insisti, tanto insisti. Já não dava. Você é criança, não podemos continuar, não dá. Então... Mas vocês namoraram? Nós já não namorámos, mas conversávamos, afavelmente. Era uma conversa boa, mas que ela não podia admitir, porque eu fui muito menor em relação a ela. Então, a única forma de afogar as mágoas é escrevendo. Então, a partir daí, comecei a escrever profundamente. Poemas. Poemas. Então, o motivo grande que eu vou fazer os seus primeiros poemas foi devido a um grande amor que não foi realizado. Foi a Eugênia. A Eugênia? Sim. Eu não sei. A Eugênia ainda é viva? Está entre nós? É viva. Espero que veja esse programa. Um grande beijo para a Eugênia por ter posto um escritor aqui à minha frente. O que é que lhe levou a escrever, a tornar-se realmente a começar a realizar poemas aos 23 anos, foi um grande amor. Mas o que é que lhe incentiva mais a escrever? Que motivos mesmo? É o que eu iniciei, o programa, a dizer que os seus poemas, e é verdade, nota-se que há uma interpretação grande pela vida e pelo sentimento, pelo amor. Não fugir, a realidade. Até os títulos das suas capas, que nós já vamos lá, são extremamente fortes. Nota-se que tem a ver com o eu da pessoa, com o dia a dia, com o cotidiano da vida. Sim. O que é que lhe faz escrever, além do amor? Quais são os outros fatores que lhe fazem, que lhe dão, que lhe impulsionam a pegar num lápis, num papel e escrever? Eu acho que estamos num mundo híbrido. E este hibridismo traz-nos um conjunto de fatores que nos levam a escrever. Eu leio muito também Neto, leio muito Eme Cezer, que é um grande escritor da Martínica, fez muito para a África. E eu consigo olhar para as reflexões que eles fazem e também fazendo uma comparação do mundo hoje. Há muita diferença. Há muita diferença, mas pode-se traduzir essa verdade nos nossos tempos. Nós estamos, portanto, numa sociedade onde impere a desigualdade, o enfriamento do amor, as pessoas tornarem-se mais grosseiras, mais interesseiras, falta de amor. Então, tudo isso inspira-me a escrever. Eu quero, eu quero, ou seja, como eu disse que eu sou, não sou escritor, não sou poeta, mas sim sou simples escriba do meu tempo. Eu sou apenas um escrivão que olha as coisas e quer traduzir no papel para que isso seja um legado. Não concordo consigo, porque o que eu li, estou perante um grande poeta, sou mesmo. e tão jovem, e já carregar este, eu não diria fardo, mas um peso que nota-se que também o que sentiu na pele e que conviveu com ele. Seja dor, seja amor, seja alegria. Mas, e não estou errada porque, sem querer, disse o que é que queria dizer, Maimona, que de facto foi o sofrimento que deu. E isto a gente carrega e vê-se nas palavras. Aliás, nós vamos ler alguns poemas aqui que eu adorei e nota-se, e agora traduz-se de facto aquilo que o Eduardo viveu e tem vivido até agora. Mas, mais gratificante é quando o Eduardo diz que consegue pegar nos poemas desses grandes poetas, que estamos a falar de um tempo muito distante ao dos nossos de hoje, e consegue rever os seus escritos nos tempos de hoje. Pois. O que implica que a sociedade é um ciclo. Exato. O que aconteceu antigamente, hoje acontece de uma outra forma. Só que de uma outra forma, de uma outra realidade. Como é que vê essa realidade hoje? Esta realidade, eu penso que, quero falar só do nosso contexto angolano, eu penso que nós já saímos de um período conturbante de guerra e tivemos uma paz com que estamos com esforços reídos. E eu acho que cada poeta, cada escritor, deve fazer uma análise do que os clássicos fizeram, estou a falar de Neto e tantos outros, os clássicos fizeram no passado e também tentar conciliar, porque quando nós rebuscamos o passado, não é para revivermos, mas sim para podermos trazer um momento de comparação da dor que se passou, de tudo que se passou, para poder melhorarmos, construir uma sociedade melhor, mais equilibrada e onde todos se sentem satisfeitos. Considera-se um homem satisfeito? Estou satisfeito, mas ainda não realizado. Mas as realizações vão ser muito paulatinas. O que interessa é sentir-se satisfeito para poder ter forças para começar a realizar os seus sonhos. Pois. Primeiro sonho e primeira obra foi o Cidadão do Mundo, que está aqui. Quanto tempo levou para fazer este livro? Este livro levou-me, comecei a escrever desde o ano passado este, Cidadão do Mundo, porque quando se escreve, você escreve uma coisa e depois apaga e isso não está bom. Você escreve, essa ideia não está boa, depois muda outra. Então isso leva muito tempo. Quanto tempo? Um ano? Um ano, um ano mais ou menos. Um ano mais ou menos. Ok. Estamos a falar do Cidadão do Mundo. É um livro que foi feito ao longo do ano 2014. Sim. Quem foram os seus inspiradores para este livro? Para este livro, inspirei-me de Neto e MSZ. Qual é a relação? Qual é a... Eu não diria a relação, mas quais são as particularidades que há em comum entre estes dois escritores? São homens que defenderam a negritude, foram homens negritudinistas e foram convergindo as suas ideias no ideal da liberdade dos povos africanos. Isso é o que tem em comum. Então, há aqui um, algo que me chamou a atenção. Deixe-me ver aqui no Cidadão do Mundo. O que é de Lacroix? De Lacroix. De Lacroix. Nota-se que é uma citação de Lacroix. Em que diz assim... O que faz o homem de gênio, ou antes o que fazem, não são as ideias novas, é a ideia que os possui. De que o que foi dito ainda não foi dito suficientemente. O que é que isso quer dizer? De que o que foi dito ainda não foi dito suficientemente. Muitos já escreveram acerca de temas de gênero, já falaram muito acerca do amor, falaram muito sobre a vida, mas sobre sempre, outro momento, sobre sempre, outros espaços para outros falarem e são temas intermináveis. Por isso, as palavras não servem para terminar a abordagem. Sim, para dar seguimento. Há sempre qualquer coisa que fica. Exato, há sempre uma coisa para completar, mas nunca se completa, porque está sempre a mudar e está sempre a tornar-se algo, eu diria, indefinido. Sim. No livro, O Cidadão do Mundo, quando escolheu esse título, O Cidadão do Mundo, estava-se a rever? No título? Como é que surge o título? O título surge na medida em que havia guerra no Paquistão, sobre o Estado Islâmico, todas essas guerras estão acontecendo. as guerras estão acontecendo. Então, eu tentei escrever uma carta para o mundo, de modo que as pessoas despertarem que não precisam fazer isso, que as pessoas precisam despertar e olhar uns aos outros como irmãos, partilhar o mesmo espaço, defender a paz e viver em harmonia. Acha que isso um dia para o mundo inteiro vai ser possível? Se nós, Angola, estamos a trabalhar em prol disto, eu acho que o mundo também pode conseguir. Muito bem. No livro, O Cidadão do Mundo, na página 42, tem um poema que fez, que eu pessoalmente achei, de todos eles, o que mais caracterizava com o título da Capa. E vai de encontro, precisamente, agora o que acabou de dizer. Faça a esperança de que podemos sim todos viver num mundo melhor. Se nós, angolanos, conseguimos, porque é que o mundo não consegue? Naturalmente. E o título é Sonho Antes Cultivo. Eu vou lhe dar a primazia de ler, porque é seu. Sonho Antes Cultivo. Desfrute da bonança. Precisa-se cultivar. O amanhã constrói-se hoje. O hoje faz-se ontem. O ser que ruge. Em terra árida, como o lobo faz-se muivar. É preciso primeiro edificar, descodificar, a linguagem do desfrutar do fruto terreno. É preciso suar, conquistar pelo trabalho, ter pelo trabalhar. A bonança, nalva e declínio do dia do serreno. Na madrugada, promissora, sonho antes cultivo. No deserto da floresta da estepe, na chama do declive, regue com suor seu sem, com pressa. Se não tiver chuva, roga os céus. Clame com voz forte de trovão. Seja para a terra um escrivão. Regue as plantas com suores céus. Sonhe antes, trabalhe e depois colhe. O fruto da sua tortura álmica. Seja divina, não mecânica. E satisfação, enquanto viver, recolhe. Obrigado. Eu é que agradeço. Quando escreveu este poema, Sonhe, e aí, antes cultivo, quais foram, o que é que viveu, ou o que é que viu, para escrever, para descrever, para descrever essas palavras tão bonitas? Eu nem falo do título. Sonhe antes cultivo. Exatamente, nós para sonharmos, primeiro temos que cultivar para depois realizar o sonho. Está tudo dito. Mas o que é que lhe levou a escrever este poema? Essas palavras tão bonitas. Antes de sonhar ser escritor, eu penso que há outros projetos também na vida. E neste dia, eu estive tão aflito, tão aflito, e eu devia sair para ir a uma formação que eu fiz sobre o empreendedorismo. É uma área que eu também quero mergulhar. Pergulhar? Sim. Então, neste dia estava tão difícil, tão difícil, que eu disse, não, não posso desistir. Se eu quero colher, tenho de conseguir cultivar primeiro. Tenho de passar por estes momentos, só mais tarde, assim eu consigo, portanto, colher os frutos. Por isso, foi um momento de inspiração, de uma aflição, e nesta aflição saíram estas palavras. O que é que mais encanta no ser humano? No ser humano? Eu penso que o ser humano é um ser, de acordo com a filosofia, é um ser mutável, é um ser em constante mutação. Então, eu acho que, no ser humano, o que eu acho lindo, maravilhoso, bonito, é o amor, o amor, a sinceridade, a caridade, sobretudo, são qualidades fundamentais, porque com isto nós conseguimos construir o mundo. Além de estudar, que está a terminar a sua licenciatura, em que ramo? Ensino, investigação em língua portuguesa. O que faz? É só também um professor. De? Neste momento estou a trabalhar com ensino primário, sim, trabalho com ensino primário, sexta classe. Com crianças? Com crianças, sim. Como é que vê o mundo das crianças hoje, nos dias de hoje? As crianças são comparadas a flores no jardim. Elas embelezam o lugar, embelezam o mundo. As crianças são a continuidade das nossas gerações. Por isso, elas devem ser bem tratadas, bem educadas e também são fonte de inspiração para o nosso continuar nas lutas, nas nossas conquistas. Há a prática da leitura, por parte das nossas crianças, da sexta classe, uma vez que é professor. Há a prática da leitura, mas... Gostam de ler. Gostam de ler, mas também, há uns também que não leem. Os pais incentivam? Os pais, nem tanto, nem tanto. O que é que é preciso fazer para começar a incutir esta... começar a sensibilizar os pais? E eu pergunto ao Eduardo, porque o Eduardo só tem 33 anos. 33, sim. É tão novo quanto eu, quanto muita geração que está a ter agora filhos. Tem, se calhar, mais probabilidade de incentivar, de sensibilizar os pais da nossa geração a dizer o quão é importante a leitura dos dias de hoje. Consegue ter esse papel preponderante junto dos pais? Eu penso que falar de leitura é um hábito. Tem que se criar um hábito. E este hábito cria-se no verso. Os pais, enquanto vão gerando os filhos, devem criar o hábito de fazer leituras para os seus filhos. E, a partir deste momento, as crianças vão aprendendo, vão habituar-se, portanto, a fazer as suas leituras. Porque a leitura serve como lubrificante para o nosso pensamento. Então, é um lubrificante. Por isso, é importante que os pais continuem a incentivar, procurem incentivar os filhos. Elaborem calendários em casa. Elaborem horários para que os filhos tenham horário de brincadeira, horário de leitura, horário de assistir, televisão. Então, é preciso existir um tempo para todas as coisas. Mas leitura é fundamental, fundamental para o desenvolvimento intelectual. Portanto, cognitivo, cognitivo da criança. Segundo livro, África, ainda mártir, que é um título, então, muito mais forte. E tendo essa definição, essa exclamação tão pontual, eu fiquei sem pensar. Então, eu saio de um livro, cidadão do mundo, do género, eu sou do mundo, tenho muito para dar, e muito para mudar. E, de repente, olho para um título, África, ainda mártir. Por quê? Porque é este pessimismo. África, ainda mártir, nasce no intuito de uma reclamação. É uma reclamação que eu faço ao mundo, porque África, apesar de não estar ainda mais circularizada, África, hoje, vive problemas difíceis. E nós assistimos Marburg, isso nasce mesmo, no momento em que a epidemia de Marburg, houve outra doença que apareceu há bem pouco tempo. Ébola. A ébola. Então, a sida também, que cefa milhões de pessoas em África. Então, isso levou-me a lamentar, a pedir que o Ocidente, que o mundo, olhasse para a África, que olhasse para a África, que pudesse criar mecanismos para poder ajudar a África a resolver esses problemas. Porque estas epidemias ocorrem mais em África. Por que razão? As razões são variadíssimas. Por detrás, por detrás de doenças, por detrás de vírus, por detrás de qualquer coisa, há sempre alguma coisa por detrás disso. Por ter dito que a África é um país sujeito a... Experimentos laboratoriais. Também. Mas sujeitos a épocas difíceis que são, às vezes, afetadas do norte a sul do continente africano. Entre elas, indicando e apontando as doenças. Acreditem que lá em casa, foi mesmo coincidência. Todos os poemas que eu escolhi para ler aqui foi de encontro ao que o Eduardo diz-me, ao que o Eduardo fala. Então, um dos poemas que eu selecionei do livro foi o Não Rasura a Vida. Não Rasura a Vida. Por favor. Não Rasura a Vida. Não Rasura a Vida. Cada ato, um facto de ação destemida. O longíquo afeta o agora, o agora ou amanhã. O amanhã confusca o clã. Não. Não Rasura a Vida. Por erros que, talvez, pudessem ser evitados. Ou, talvez, culmatados. Se entrar em um beco sem saída, não. Não o fará, em definitivo, mas criativa. Seminota. Nada com nota, mas denota. Pois ela é criativa. Por que escrever em rascunho? Se é possível escrever a limpo, escreve estes tudo a limpo. Assim trilhar um florescente caminho. Um passado, não apenas passado, deixado ao acaso. Para tanto, é o acaso. Vão. Caminhando sobre mesmo passado, não Rasura a Vida. No provir, pague-se e a dor perece-se. Por quanto, na sorte embebida, o suor que a vida deixa frutificar. se você quiser fluir na estrada. Evoluir, grandes passos marcar. Conforme a lógica faça, retarde e refreia o agir. Para a terra colorir, mas tudo antes meça. A destra deixe, segure seu foco, na trilha, na trilha o beco. Antes, com paciência, casse o peixe. Não Rasura a Vida. Escreva cada traço de si com cuidado, pois o insucesso é do tropeço. Deixe-se embebida pela fortaleza dos tempos, da experiência, fazendo-a uso da ciência em benefício de futuros momentos. Quem exterminou a sorte, esse manchou o alento vindouro. O que seria de ouro? Passou a ser para a morte. Siga sempre o refleto, não virá sempre o verde, nem dará a continuidade o nosso próprio afeto. Ao desistir momentos sombrios, por vezes os rios secarão e calar-se, possível até os lírios. Pinte a olho seus momentos, o carvão deixa manca a vida de manchas. Nade no mar da vida, use pranchas para não sucumbir na profundeza dos gatos. Não rasura a vida. Porque não existem borrachas. Quem é que apaga as marcas dessas brechas? Quando pela vida conta for requerida, beba da contrariedade à constância, da constância à esperança e à paciência, da paciência à temperança, destas constroem da vida forte liderança. E vamos ficar por aqui. e eu digo que vamos chegar por aqui. Não rasura a vida. Eu digo que vamos chegar por aqui porque eu queria só que lá em casa sentissem a intensidade da escrita do Eduardo. que de facto eu dizia no início que a interpretação é um sentimento muito forte que era de viver e de amar. E estou perante um grande poeta que ainda não se considera mas eu tenho certeza que vai ser uma grande referência para o nosso país dentro de poucos anos. gostei muito de ter aqui no Fair Play chegamos ao fim. Agradeço-lhe imenso a sua presença. Eduardo, desejo-lhe tudo bom. Está a terminar a licenciatura. Há vimos-lhe a encontrar ainda de certeza absoluta com mais obras suas que ainda tenho mais três obras por editar. O Fair Play está completamente rendido a si enquanto jovem e a sua intelectualidade toda. Muito obrigada. Eu agradeço o programa agradeço por tudo porque está há momentos incomparáveis há momentos ímpares e eu estou muito feliz por isso. Obrigado, Fair Play. Caros telespectadores chegamos ao fim de mais uma edição de Fair Play. Caso queira rever esta matéria pode ir até a nossa página do Facebook Fair Play. Desejo-lhe uma boa semana de trabalho. Boa noite. Fair Play. Patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker. do 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 Obrigado.